Oi! Eu sou a Mila e esse é o meu pet mágico Morpho. E ele pode morfar em tudo que eu quiser. Oi, Mila e Morpho. Que ótimo que vocês vieram me ajudar hoje. Isso não é um problema. Eu e Morpho adoramos pintar. Perfeito! Então, esses são os quatro carros que a gente precisa pintar. E aqui estão todas as tintas que a gente vai precisar. Muito bem! Você pode trazer o carro verde até aqui? Claro! Morpho! Morpho em um caminhão de reboque! Ótimo! O cliente quer que esse carro seja azul. Então, a gente vai pintar pra ele! Uau! Você leva bastante jeito pra isso, Morpho! Certo! O próximo carro é o amarelo. E a gente precisa pintar ele de roxo. Ah! Morpho não vê carro amarelo! Eu também não. O mecânico Joey deve estar enganado. Onde tá o carro, Morpho? Não tem carro amarelo. Sim, Morpho. Eu sei que tem um carro amarelo lá. Vocês sabem reconhecer que cor é amarelo, não sabem? Mas é claro que sabemos. Tá, tudo bem. Talvez vocês não tenham visto. Caminhão rebote amarelo. Bom, deve ser isso que ele quer. Parem com isso, Mila e Morpho! O que vocês estão fazendo? Estamos pintando o carro amarelo de roxo. Sim! Fala sério! Venham, eu vou mostrar pra vocês onde tá o carro amarelo. Ah, minha nossa! Realmente não tem carro amarelo. Na verdade, o carro que precisa ser pintado de roxo é esse aqui. Por favor, me desculpem. Eu tinha certeza que esse carro era amarelo. Tá bem. Vamos pintar ele de roxo. Ficou ótimo! Venham, eu fiz uma limonada pra vocês. Limonada! Você viu isso? Olha só o carro! Agora tá amarelo! Será que eu tô ficando louco? Croma! Ah! Isso explica tudo! O Croma pode mudar a cor de qualquer coisa que ele tocar. Certo, Croma? Aham! Então eu não tô ficando louco. Ah, não! Os clientes vão chegar a qualquer momento. Rápido, Morpho! Traga os outros dois carros pra cá. Croma, você consegue nos ajudar a pintar os carros da cor certa? Ótimo! Beleza! Esse carro amarelo precisa ser roxo. E esse carro laranja precisa ser verde. Pode pintar esse também? Ah, não! Os clientes já tão chegando! Último carro! E esse carro precisa ser amarelo! Uau! Ficou lindo! Ufa! Vocês três salvaram o dia! Obrigado! Ufa!